O HPV é um vírus que se transmite no contato pele com pele, por isso pode ser considerado uma doença sexualmente transmissível. No primeiro contato sexual, uma em cada dez meninas chega a entrar em contato com o vírus. Conforme o tempo passa, entre 80 e 90% da população já entrou em contato com o vírus alguma vez na vida, mesmo que não tenha desenvolvido lesões. Existem mais de 200 tipos de HPV. Até hoje, 150 deles já foram identificados. Para incentivar a vacinação, desde o início do ano, a Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão está realizando a vacinação contra o vírus HPV para meninos entre 12 e 13 anos de idade. O esquema vacinal é composto por duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. A vacinação do HPV para meninos é uma novidade este ano. A partir da primeira quinzena de janeiro, ela já está disponível nas unidades de saúde. Para meninas, já tem alguns anos que tem a vacinação, então este ano começou para os meninos. Lembrando que para as meninas continua. A enfermeira ressalta que a procura pela vacina ainda está baixa e apenas 23% do público-alvo foi atingido. A situação que a gente faz de janeiro até agora é que realmente a procura está sendo baixa. Nas primeiras semanas da inclusão dessa vacina, houve uma procura maior e depois que a gente teve um trabalho de intensificação nos meios de comunicação também aumentou bastante. Então, com o passar do tempo, essa procura foi diminuindo. Então, a gente tem em torno de 23, 24% só das pessoas que foram vacinadas, dos meninos. Lembrando que a faixa etária é de 12 a 13 anos. Então, é um número ainda muito baixo, muito menos do esperado, que a gente precisa alcançar. Você acredita que falta ainda a conscientização dos pais e há esse preconceito? Ainda existe um preconceito em relação a essa vacina, mas a gente sempre procura partir para a parte de conscientização mesmo, a parte de prevenção, que é o principal objetivo da vacina. Nos meninos, a gente pode prevenir as formas de câncer de pênis, das verrugas genitais, as verrugas pré-cancerosas, que é o maior objetivo da vacina. Apesar da grande movimentação que tem todos os dias aqui na unidade de saúde do bairro Alvorada, a procura pela vacinação contra o HPV ainda é muito baixa. É importante que os pais fiquem atentos e tragam os seus filhos, porque a partir do ano que vem, o público-alvo será diferenciado. Serão vacinados meninos na idade entre 11 e 12 anos. Já em 2019, será entre 10 e 11 anos. E em 2020, de 9 a 10 anos. Então a gente orienta mesmo os pais, os responsáveis que levam esses adolescentes até as unidades de saúde. Não tem falta dessa vacina, a vacina está disponível em todos os postos, então é só comparecer na unidade de saúde, juntamente com o cartão de vacinação para fazer a vacina.